Exatamente 15 metros. Que grande pontaria. Ah, 15 metros, como é convencido. Foi um prazer pra você apertar o gatilho, não é? Não, não foi. Você é muito bom pra ser assassino. E esta é uma coisa que não se pode dizer de você. É, ele pode ter algum talento como diretor de filmes, mas seu instinto teme um pouco para a morbidez. Ele gosta de matar. Nós temos que fazer concessões. Aqui a Miss Itália de 1900 fica um pouco nervosa antes de tomar suas vitaminas. Então nós temos que encher-la com caros e ilegais bombonzinhos. Não é? E, você não quer pensar mais um pouco? Mas que coisa. Eu só pedi pra você dar uma olhada nela. Só uma olhadinha. É muito sacrifício? É só isso. Me faz esse favor. O que é que vai custar? Está bem, Bart. Se faz tanta questão, traga a sua Cinderela. Mas no final, pode ser que ela venha a ser uma das irmãs feias. Mas você me conhece. Tudo por um amigo. Mas não foi sua culpa, Bart. Coragem. Esta juventude de hoje não tem cabeça. Eu não sei como dizer isso porque... acho que você não vai acreditar. Mas ela realmente não quer vir. Eu consegui fazê-la prometer que viria. Como um último favor? Mas e se ela não vier? Nós tivemos um jantar agradável como nos velhos tempos. E aí E aí